É Viper e Ruscar, né? Não, fizeram Storm! O que eles fariam? Storm em cima de... Oh, a Sheen! Pô, era reto o Timber aqui, a Sheen! Tá errado! Tá errado isso aqui, velho! Só por reto! O Storm é esse em cima de Nyx, as Tonks! Quem escolhe um Ember com as Tonks era reto o Timber aqui, velho! Mas tá aí, se você tá assistindo pelos melhores momentos, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve aí no canal ainda! Faz a passagem com Fumaça da Enganação lá por cima, Parivision! Fumaça da Patinha quebrada, tá levando a galera pra onde tá seu time! O Suns que na N-Class joga ali na frente, a briga é pelas runas do campo superior! Vai ter briga, Saksa se posicionou pra pegar, ele pega, veio o golpe subterrâneo arrasante e o Saksa se matou pra pegar essa runa! Se é a real possibilidade de ficar com 4 runas, nós vamos ficar somente com 3... 3 runas de recompensa pro lado da equipe da Tundra e o primeiro abate fica pra Parivision! A Tundra tem 11 finalizações na rota, Tempestade de Areia pra colocar um pouco de pressão, Caldo do Dragão, DM bate na cabeça dele, enquanto lá por baixo o 33 é pressionado, ele coloca o espinho de um lado e o outro alcinha, vem uma... Mangueta, o Impalar é duplo, aí a casa vai cair né, assim... A casa cai! O barraco desaba pra Parivision, que era tudo que o 33 queria né, ele tava beitando, beitando, beitando... Até que eles comitaram até o fim... E o 33 dá um sorriso de orelha... Consegue o duplo abate não... Sendo... Pacionado, passarinho... Nois... É o som do Nine Class trocando com o Whiteman... Fica a senha... Rune de referência, nível 4... Pega a Rune de referência né, o Nine Class já sabe que tá morto, deixa um... Ganha a visão, dá um futeiro... Gente, é o suficiente pra ele ir fora, teleporte no meio... O parte do Sax aqui enche a... A garrafa do Lorenoff e o No1 tá morto! Que beleza, Aspira! O Lorenoff que não tava bem nessa rota do meio, a rotação do Sax faz... Agora ele fica... Favorável! Ficou não enchendo a garrafa, se encheu ele já usou tudo! Um monte importante em cima do Storm Spirit... Cluzinho... Tentar devolver no Lorenoff... Pede uma mãozinha... Bola de neve... Chama... Ganha dano... Lorenoff... Pressionado e eliminado! Devolve! A eliminação... Ali no meio... A equipe da Party Vision... Devolve bem né... Devolve... Poeza... Logo... Logo na sequência... Bem rápida né... Uma morte a outra... Não demorou... 30 segundos... Enquanto o Whiteman... Go on... Matou o Whiteman... Casualmente... Ele não deve morrer não... 33 em cima do Cristales... O Cristales já se reposiciona... Lá por baixo a Ussa... A bocanha... Ember Spirit aparece... Lorenoff... Empalar... Ainda não... Segurou... Empalou dois... Fez o trabalho... A Ussa vai voltar... Bola de neve... Leva... Pra conseguir a eliminação do Saxa... Mais um tapinha... O Saxa tá morto... Cristales... Vem o telefone do Storm Spirit... Tarde demais... 33... O dano é alto... Bola relâmpago... Dá mais um ataque... 33... Leva... A alcinha da patinha quebrada... E o Lorenoff... Sai com seu resquício... Troca de dois pra dois na rota... Dois pra dois na rota inferior... Briga pela runa... A runa de visibilidade fica pro... Pro No One... No One continua trabalhando ali... Eliminando criaturas na rota do meio... Tempestade de areia... Tempestade... 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 Já tá fechando ali... Pra... Pra auxiliar... Necessário... Jogado pelo Nine Class... Ele sai... Do primeiro confronto... Igluzinho... Vem o Centauro... Bora relâmpago... No One... Entra no Saxa... O Saxa... Eliminado... O White... Um bombeta de sangue... Ele também vai ao chão... Duplo abate... Do No One... Lorenoff... Mas cuidado pra não morrer lá em cima... O Sandro... Chega aí meu mano Sandro... É fumaça contra a fumaça... Só que a presença do Sand King pode ser algo... Importante... Porque ele veio... Com um epicentro... Golpe subterrâneo... Bola relâmpago... Zip zapiou... 33... Tentando dar o dano... Será que dá o tempo? Matam... O Storm Spirit... Matam também o Sand King... Nine Class... Eliminado... Lá vem a Semi... A Usa aparece... O Whiteman eliminado... O Kallis corre pela sua vida... Lorenoff... Tem que deixar o resquício do lado... Ele deixou... Pulou no resquício... E foi embora... Troca de 3 pra 2... Troca vantajosa... Pra equipe da Tundra... Quase uma semi limpa... E a Folha de Batalha... Enfim finalizada... Pela Ursinha da Patinha... Quebrada... Quase que dá muito errado... Pra Party Vision... Desbate na estrutura... Pura... Será que você faz a passagem... Por trás... Vamos aproveitar essa Esda Imortal... Pra levar todas as estruturas... A Usa não tá pronta... Né? O problema da Usa... A Usa tem Folha de Batalha... Ponto... A Usa não tá pronta... Pra brigar... E o No One... É calterado... Pelo... Pelo... A Usa... A Usa... A Usa... Rapidamente... A Usa provavelmente... Não... Não virou saudade não... O Certo Divino Geu é muito bem utilizado... Cristales está sendo caetado. O Tusk, Cristales. Eliminado. Bola de neve. Saxa chutado para o alto. Morre também. O Tusk. Dupla bate para a Tundra. Lá em cima do Lorenoff. Chega para defender. Eu achei que ele ia em cima do Dukalis. Não foi, não. 16x11. Episent. O D.M. Golpe subterrâneo vai em cima do Lorenoff. Lorenoff silenciado e eliminado. Respondem em cima. Bior. 10k de vantagem em ouro para a equipe da Tundra. Uma Ussa ainda não pronta para brigar. Faz o Tormento? Faz a Tormenta. 33 está ali. Fica tudo muito mais fácil. Tormenta feita e é uma Enchantress de brinde. Possivelmente a estrutura da Rota Superior caindo também para a equipe da Tundra. Esse jogo. Vai ficando cada vez mais difícil para a Parivision voltar. Pedra de Sangue finalizado pelo 33 nesse exato momento. Porquí já é malevolente finalizado. E o D.M. vai morrer mais uma vez. Empalar. Não veio. Se é divino. Agora vai ser empalado. E eliminado. Saxa pega o D.M. na Rota Inferior. É... Uma sucessão de... De erros. Uma sucessão de... Tentativas que não dão certo para a equipe da Parivision. Vai firar a Tormenta ali para a Tundra também. A Tundra vai fazer essa Tormenta... Tem maiores dificuldades. Mela reveladora. Passa com Rune de Invisibilidade lá por cima. A Tundra. E caber no ano. No ano. No ano. No ano. É assim? Acho que não é essa a música não. Não confunde as músicas. Às vezes valeu também. Valeu mesmo o tanto que o No One. Por estar ali. Avanço na Rota do... Do meio pela equipe da Tundra. O que vai levar a Torre de Número 2 sem dificuldade alguma. Os heróis da Tundra estão muito mais fortes. 23 minutos de... 23 minutos de jogo. 16 mil de vantagem. É muita coisa. Estão na BKB da Ursa agora. Bola relâmpago. O White Moon iniciado. O White Moon vai ser deretado. Bola de Neve. Eles vão pegar o 33. 33 é 5 contra 2. E aí na matemática. O 33 ele tem pedra de sangue. E na matemática. O 33 simplesmente não morre. E na matemática. O 33 é um monstro. Ele vai trabalhando e trabalhando e trabalhando. Uma semelimpa. Um Tim Wipe da Tundra. O 33 ele apavora. Ele dá medo. Mas é enganação. Ah meu. Bola relâmpago. Com bola de neve. Matam Nightfall ali na floresta. E aí tem que ir andando nessas pequenas assim. Evitar o Big Boss. O Raja de Boss. No ano ele não pode morrer, golpe subterrâneo O Saxa foi ali entregar um abate Valeu Saxa Isso sim é um companheiro Não, Cristales, bola relâmpago Nine Class, eliminado Cristales, tenta ir pro centro Cadê o golpe subterrâneo? Veio Conseguiu a eliminação da Fênix Mas o Cristales tá sendo daivado pelo 33 Daivado com uma força Estratosférica O Cristales tá morto, no ano, certo fantasma Copo subterrâneo, Lorenoff lá na frente História esfera de Lix, corrente de fogo O 33 volta, ele não tem medo Silenciou, fatiou, passou, o Nix consegue Controlar, recompra Do Cristales, bola relâmpago Recompra também do Storm Spirit Perde a ex do Imortal É 33 contra 4 4x1, e talvez o 33 leve a melhor Aqui, eu não vou mentir pra vocês não Isso aqui tem cara do 33 Amassando todo mundo, por isso que tá todo mundo com respeito Dkb e teleporte do 33 Ele vai embora Contra Sandro, né O Nix foi o responsável por frear o bom início do Storm e do No1 Também acabar em boa parte com o jogo de 115 E a URSA não usa de nada do espaço Soco morçal Foram em cima Lorenoff, golpe subterrâneo Deletaram o Lorenoff Não, o Lorenoff ainda tá vivo Certo de Ville de U Deixa ele vivo Pus veloz, ele ganha tempo Lorenoff é eliminado O Ovo da Fênix Cristales dando teleporte Cristales sai dali O No1 não tem a mesma sorte O DM sai Empalado do Kali silenciado E eliminado Triplo abate da equipe da Tundra E vem pra finalizar o jogo Quebrada Sandking vai beitando o epicentro por trás Chute Morzal Com o golpe subterrâneo Pegou no Lorenoff Raio solar Nightfall É eliminado Mas o No1 não tem a mesma 10 Ele tem a mesma sorte, né O mesmo destino Acaba morto também Golpe subterrâneo Que é o Ovo da Fênix O 33 Ainda vivo Fica só viva, Enchantress Isso aqui é pra chamar o GG Viagem, Reguero Jets de Ville de U Empalá GG chamado Reguero viaja A vitória da equipe da Tundra Se você tá assistindo pelos melhores momentos Deixe seu like Compartilha Se inscreve no canal É nóis